Vamos lá! Vamos lá pra mais! Filipe a fone! Ó! Fé fone trabalhe, avente, arre, avente, met! Mas deve ser japa! É, cara, não é? Tá chão, na perna, né? É, 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 é É, é É, é É, é 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 O que é que está acontecendo? Não tem que estimar, tá vendo? Mas forte do lado está. Era a policial que ele fez de fora. Ok? Vá! 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 Vamos lá, vamos lá. Avança, avança, avança... Avança, avança, avança... Pare que eu vou levar lá! Quase! Quase! Palanteriour! Palanteriour! Aqui, bebê! Que fala pra lá! Aqui! Ok! Ok! Cor unlike today! No, no! Coneco! Coneco! Ó. Coneco! 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 E aí E aí E aí E aí Coneco! E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?